Hey, hey lindas e lindas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, se você é novo por aqui, seja bem-vindo a família dos isonáticos Já podem se inscrever aqui embaixo pra ficar por dentro dos vídeos Estamos em rumo a 200 mil inscritos, então por favor se inscreve aqui pra me ajudar muito, muito, muito no canal E bom vídeo de hoje, que eu já fiz várias, várias vezes aqui no canal Mas vocês sempre pedem pra eu fazer de novo e de novo, pra mostrar os aplicativos novos, né? Já falei o vídeo, né? Já tá no título mesmo Que é os aplicativos do meu celular, que eu sempre faço, sempre faço, eu gosto bastante E vocês sabem que eu tenho bastante aplicativo, acho que é por isso que vocês gostam que eu faça, né? Enfim, sem mais delongas, vamos lá, porque eu tenho bastante aplicativo aqui pra mostrar pra vocês Bom, primeiramente, uma coisa que todo mundo pergunta, toda vez, todo vídeo tem comentário Qual é meu celular? Bom, vou tirar minha capinha pra vocês verem rapidamente Eu vou mostrar porque eu sei que é pra mostrar meus aplicativos, mas muita gente pergunta Todo vídeo tem gente perguntando, então eu vou falar O meu celular é o iPhone 8 Plus, tá bom? Tem gente que fala, ah, mas é o 7, sei lá, gente, é o 8 Eu comprei ele sendo 8, mas é praticamente igual Tipo, só aqui atrás que ele é brilhante Tipo, só isso que muda, mas enfim Aí aqui, né, normal, ele é preto E ele é de 128GB, também tem bastante gente que pergunta sobre isso Tem bastante GB, então por isso que eu tenho bastante aplicativo Também porque eu gosto bastante Essa é a minha primeira tela aqui Tem esse wallpaper que tu acha que it's the most wonderful time of the year É a época mais linda do ano, que é o Natal Se não tá assistindo esse vídeo no Natal, enfim Estou gravando a época do Natal, por isso que eu tô com esse wallpaper Ok, então vamos aqui pra página, né, inicial Inicial não, é inicial que fala Enfim, não sei Tem esse wallpaper também aqui de Natal, muito bonitinho E aqui na primeira parte Nós temos muitos aplicativos que vêm no celular Só tem alguns extras aqui, por exemplo Esse Clima Tempo, que é um de previsão do tempo Só que eu gosto de baixar esse porque ele mostra a previsão da semana inteira E o da Apple não faz isso às vezes Tipo, eu quero ver às vezes lá da outra semana Ele não mostra, entendeu? Então eu pego esse daí pra ver de mais dias pra frente Quando eu vou viajar e tal Aí tem esse aqui, extras Que tem alguns já que vêm no iPhone Que eu não uso tanto Tem o Instagram, que vocês podem me seguir lá Que é Isa Camargo Real, tá bom? Me sigam lá, meninas Muitas fotinhos de blogueira Tento, né? Aí tem o YouTube Já estão me assistindo O Waze, que é o GPS Eu não dirijo, né? Eu nem tenho carta Mas quando eu vou com a minha mãe Eu ponho e tal, enfim E aqui embaixo na barra dos preferidos Não sei se é preferido, mas eu falo o que é Tem o telefone Tem o Safari O Spotify, que também vocês podem me seguir Eu tenho vários playlists lá Acho que todo mundo conhece o Spotify Mas se você não conhece É um aplicativo de música E eu tenho vários playlists É só você procurar Isa Camargo lá Que você vai achar minhas playlists, tá bom? Todas as minhas estão inscritas By Isa Camargo no final, tá bom? Aí tem o WhatsApp também aqui Aí na próxima página Tem um monte de coisa Esses que estão soltos ali em cima São os aplicativos que eu mais uso Assim, tudo mais No dia a dia que é mais fácil de clicar Então, tem o Twitter Também você pode me seguir Que é arroba Isa Camargo Real Snapchat Que eu não uso muito Só pra amigos, assim, próximos E não é sempre que eu mando também, tá? Sabe? Aí tem esse remote aqui Que é da Apple TV Que é um aparelho da Apple Que você conecta na TV E aí eu consigo usar o celular como controle Até porque meu controle aqui do quarto tá horrível E não tá funcionando direito Eu uso o meu celular pra controlar Aí o YouTube Studio Que é pra quem tem canal no YouTube Pra conseguir manejar, tipo Tudo, ver os comentários Responder É tudo meio que mais rápido, sabe? Pra você conseguir mexer no seu canal Aí tem Uber, né? Uber normal Netflix iMovie Que às vezes eu edito algum vídeo Quando eu gravo pelo meu celular E tem a Bíblia também Que fica mais fácil Aqui quando eu vou no culto Eu esqueço a Bíblia Ou quando eu tô em algum lugar Eu quero ler um pouquinho, assim, sabe? Eu vou ver uma passagem e eu venho aqui no celular Aí a primeira pasta que nós temos É a pasta de fotografia Eu vou fazer bem rapidamente, assim, por cima Que se vocês quiserem eu posso dar um vídeo falando Como eu edito minhas fotos Que é muito mais fácil de fazer separar Tem esse Unum Que você meio que organiza o seu feed Tipo, você consegue combinar as fotos Você conecta seu Instagram Que você consegue ver qual foto fica bonitinha e tal Aí Photogrid Que é fazer montagem e tudo mais Facetune Que é pra fazer aquele Photoshop da vida Eu não uso tanto o Vestune Eu só uso quando eu tô, tipo, uma espinha Eu vou suavizar, sabe? Mas é, tipo, bem de vez em quando mesmo O Visco Que eu não tenho usado muito E tem o Lightroom Que eu edito minhas fotos Aí a próxima pasta Tem o YouTube Channel Que é a pasta do canal Coisas que eu uso pro canal Tem o e-transfer Quando eu preciso passar vídeo Pro computador Ou pra alguém E tudo mais Eu coloco pra carregar aqui O Bazzart Que eu faço miniaturas Tava fazendo miniatura pra Luísa Faço miniaturas de vídeo Também passa-se um vídeo Quando eu posto coisas no Stories Também eu uso isso aqui normalmente Aí tem esse 8mm Que é pra você fazer videozinhos Aqueles vídeos retrô, sabe? Com efeitozinho retrô Muito bonitinho Câmera Connect Que eu tenho minha câmera de vlog Que ela tem Wi-Fi Eu consigo passar as coisas dela Pro meu celular Pelo Wi-Fi InShot Que é um negócio de vídeo Que você consegue Fazer montagenzinhas de vídeo E tudo mais Eu uso pra postar às vezes no Stories E o Camcorder também Que é videozinho tipo Retro Aí tem a próxima Que é Lifestyle Que tem o iFood Que eu peço no meu sangue, né? Ingress.com Eu uso pro cinema Pra ver o que filmes estão passando E tudo mais Bem mais prático E Google Maps Aqui na TV só tem um Que é Upflix Que é muito legal esse aplicativo, gente Ele é um aplicativo pra você conseguir ver As novidades da Netflix Você consegue ver também os gêneros dos filmes E o... Ai, lançou Fines e Ferb, né? Agora... Enfim, aí parece tudo que lançou no dia Cada dia que lançou É bem legal Você consegue ver as novidades certinho Porque às vezes dentro do Netflix Você não vê tudo que lançou realmente Então é bem legal Aí tem a pasta de escola Que eu não tô usando mais Eu tô de férias, graças a Deus Mas tem o Google Tradutor E tinha mais coisas Eu que eu apaguei Porque eu não tava usando mais, né? Agora nas férias E tem esse cam scanner Que eu não uso só pra escola Mas tipo pra escanear alguma coisa, sabe? Tipo... Pra imprimir e tudo mais Aí games, né? Joguinhos Eu tenho alguns Eu não jogo sempre, gente É bem raro jogar Mas um que eu tô jogando muito Muito, 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 muito Que é esse episódio Que é muito legal É tipo assim Eu já falei dele no outro vídeo Pra vocês bem rapidamente Mas ele é um jogo Tipo... É como se fosse uma fanfic interativa Com bonequinhos, assim Tipo... Você consegue ver a historinha mesmo, sabe? É muito legal Eu que... Eu sou bem fanfiqueira, sabe? Eu sou bem fanfiqueira mesmo Adoro fanfic E aí tem esse aplicativo Ele é em inglês, infelizmente Então se você não sabe inglês Fica meio complicado Mas... Ele é muito legal Vale muito a pena Tipo, você instalar É... Vale muito a pena você instalar Se você sabe inglês e tudo mais Também pra treinar seu inglês E aqui são os que eu tava jogando Tem tipo da escolha perfeita Tem esse daqui que é... É... It starts with a bra É muito bom Eu terminei Ele é muito bom mesmo E tipo... Eu não vou mostrar Se vocês quiserem Eu faço um vídeo separado Jogando isso aqui Pra vocês verem como é Posso ir traduzindo pra vocês também no vídeo E é muito legal, gente É muito legal mesmo Então você pode criar seu personagem Você pode criar seu crushzinho na história É muito legal Você pode escolher o que você quer falar Muito legal Aí esse My Story é a mesma coisa desse episódio E esse Choices também é a mesma coisa Vocês verem como eu gosto, né? Aí tem esse Code Cross Que é tipo uma... É... Palavra cruzada Tipo... Que você faz... Ó, por exemplo Você clica aqui e tá escrito Poeta romano da obra metamorfose Aí você escreve Aí aqui É... Nanacorpus Do jeito de ir e vir Você escreve, tipo... Ele fala alguma... Tipo... Ele fala sobre o que é a coisa Mais ou menos dando uma dica E você tem que escrever, sabe? É bem legalzinho Às vezes quando tem nada pra fazer Esse Doctor's Oath É tipo... Sei lá Um aplicativo de hospitalzinho Que você tem que ficar atendendo os pacientes Eu não vou mostrar se não vai demorar muito Aí tem esse Mario Run Que é um jogo do Mario mesmo Só que no celular É bem legal E eu tenho perguntados também Que eu baixei de novo E tem um The Sims Que eu não jogo Mas, né... Ah, essa pasta de travel Tem isso aqui Que é o Big Day Que eu gosto muito desse aplicativo Normalmente sabe Primeira formatura Contando os dias Primeira formatura Faltam nove dias E aí tem aplicativo Da Marker Online Max Millis Tipo aplicativo de Comprar passagem E tudo mais, né? De saúde tem o Clue Que é aplicativo Pra você conseguir Colocar os dados Da sua menstruação E tudo mais Coisas pra meninas Não é mesmo? E esse Hit Tabata Tabata Não sei É tipo um timer Pra você fazer exercício Sabe? Que ele vai contando Enfim, é bem legalzinho Eu sei ter no celular Mas esse aqui é mais prático Pra fazer exercício Sabe? Aí no shopping Tem aqui Vários aplicativos Tipo de loja Tem o Amazon Mercado Livre AliExpress Enjoei Wish Às vezes eu gosto de ficar olhando Sabe? Enfim Ou quando eu preciso Comprar alguma coisa Realmente fica mais fácil Aqui no aplicativo Aí na pasta de inspiração Temos o Pinterest Que eu amo Vocês podem me seguir também Porque eu adoro Eu sempre coloco Várias pastinhas por lá Então é Isa Camargo Vocês podem me achar lá Tá bom? E esse Canva Eu não sei direito O que que é Eu acho pra você conseguir Tipo Você procura Pode procurar várias coisas Por exemplo Capa pra Youtube Ele aparece alguém que já fez Você pode pegar Ou mudar também Eu sei que é meio Né? Você rouba coisas outras Mas enfim Você pode tipo Pegar um modelo De uma capa Que alguém já fez Você pode meio que Fazer do seu jeito Tem várias coisas prontas Aqui que você pode usar Bem legal Aqui na música Tem o Shazam Que você coloca Tipo você aperta lá E ele escuta a música Que tá tocando Não sei lá no carro Na rádio Se você quer saber o nome Ele escuta E ele dá o nome da música Pra você E aqui nessa letras É letras de músicas Você procura a música Você vê a letra E esse Young Radio E a última pasta É social Que temos Facebook O Messenger Né? Eu não uso tanto Assim Mas eu deixo aqui Bem pro final Assim Porque eu nem mexo tanto E esse Mass Delete Que é tipo Pra você conseguir Sei lá Tipo Por exemplo Você precisa deletar Algumas pessoas Que você segue Tipo Que você não quer seguir Mas sabe quando você Começa a seguir um monte de gente Você nem lembra Como é que você seguia Aí você precisa deletar Tipo No seu Instagram Assim E aí você usa isso aqui Mas eu nem usei esse aplicativo Eu baixei Porque tem muita gente Que eu sigo Que eu nem sei quem é Sabe? Mas enfim Então eu baixei Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu sei que eu não mostrei Os aplicativos Um por um Mostrando todas as funções Porque senão O vídeo ia ficar muito longo Porque normalmente Quando eu faço esses vídeos Eu mostro os aplicativos Todos Fica tipo 20 minutos de vídeo Até que esse aqui Apagado dos meus aplicativos Mas vocês pediram né Então é que eu trouxe pra vocês E gente Eu queria falar pra vocês Minha prima Luisa Não sei se vocês conhecem né Se vocês assistem o meu canal Vocês conhecem Mas ela tem um canal também Que é Luar Cieri Vocês podem seguir ela também Que vai estar aqui Linkado pra vocês E ela também fez um vídeo Mostrando os aplicativos Então se você curte Esse tipo de vídeo Vou deixar o link aqui pra vocês Vocês podem clicar E ir lá no canal dela Também ver o vídeo dela Dos aplicativos E é isso gente Então não esquece de deixar o like Se você gostou do vídeo Pra me ajudar muito Muito, muito Com um like seu Já me ajuda demais no canal E também se inscreve Porque estamos rumo A 200 mil inscritos E eu tô muito, muito feliz De eu poder De eu ter conseguido Recuperar o canal E se você não tá sabendo O que aconteceu Meu canal foi suspenso E eu enfim Vou fazer um vídeo Explicando sobre essa história Direito e tudo mais Bom então que Deus abençoe Todos vocês E dê um beijo no coração De todo mundo E é isso Tchau Até o próximo vídeo